É por isso que eu criei o canal, né, e acho importante a internet por causa disso, você acabar com essas coisas. Exato. Você sabe que muito antes de a internet bombar, ali por ano de 2016, eu montei um grupo de WhatsApp só pra trompetistas se receber. Esse grupo nasceu que era pra ser só um pessoal da... eu, na minha inocência, queria colocar só o pessoal da minha região, porque eu queria descobrir quais trompetes tem na minha região. Era só isso. A ideia do grupo era essa, porque eu ia fazer uma reunião técnica de... na época a gente ainda chamava de masterclass, né, na igreja. Que é uma masterclass, mas ok. Reunião técnica, alright. A minha ideia era saber quantos trompetistas tinham na região de Suzano e Poá, que é a minha região, é a minha regional ali que era, né, administração, Suzano e Poá. Aí eu fui colocando a turma e tal, descobre o telefone dos trompetistas aí pra mim e tal. Eu fui colocando aí, eu colocava e o outro saía. Por que você me colocou? Não quero saber disso. Eu ia dar um... assim... eu vou tentar falar isso de uma forma bem light pra não parecer arrogância. Eu, um trompetista formado, dava aula na faculdade ainda. Primeiro trompete de uma orquestra sinfônica importante no Brasil. estavam me predispondo a ir lá na frente de uma aula gratuita pra todos. Eu tô te agregando aqui o meu grupo. E aí você fala, eu não quero saber disso. Ok. Tudo bem, né? É inafredital. Eu me assustei com isso, né? Falei, poxa, porque eu como estudante, imagina... A gente tem um monte de trompetistas que a gente pensa, mas eu vou falar um que me vem na cabeça, assim, de primeira. Cara, Phil Smith, que ele foi o primeiro trompetista na fila harmônica de Nova York. Imagina eu, guardado as proporções, claro, eu não sou o Phil Smith, mas guardado as proporções, imagina eu sendo incluído num grupo do Phil Smith porque ele vai dar aulas de graça. Meu amigo! Nossa, eu ia escrever e ia ficar... Fica quietinho pra se uma hora perceberem que eu tô aqui e quiser me tirar, ninguém vê. Sabe, escrevi no particular dele e agradeceria, assim, de joelhos. Mas ok, né? Aí, sabe, começou a dar muito problema. É, mas pra quem tá criando esse grupo? Até então, a internet... Hoje eu sei que não é assim que funciona, né? Mas na época foi na inocência mesmo, na boa vontade. Aí eu falei, quer saber? Não quer? Então eu vou abrir pra quem quer. Três dias, lotou o meu grupo. Onde que eu quero chegar com isso? Na época o WhatsApp era só 125, depois passou pra 256... Agora é mil, né? Já são mil? Acho que é 900, 800... Nem sabia. Nesse grupo existe até hoje, tá? Esse grupo ficou eu como... Eu montei o grupo, eu como coordenador do grupo, digamos assim, liderando o grupo. Eu trouxe mais um irmão que é da polícia aposentada, trompetista profissional também. Um outro colega que é... Ele trabalha na Receita Federal, mas ele é um trompetista fenomenal, assim, estudou na ULM também. Conhece muito do instrumento. Um outro que é da banda do exército formado, pós-graduado também, em trompete. E o outro lá da bachada também, que tocou no bacarelli, assim. Então decidimos. Nós cinco seremos os professores do grupo. A gente vai dar aula de graça. Então, todos esses mitos que a gente tá conversando aqui, a gente jogou por terra. A gente acabou com tudo isso aí. Só que lá, como era um grupo e o grupo era montado por mim, o cara escamou muito a rua pra você, né? É simples assim, né? E eu sempre dizia, gente... Essa é a beleza da internet. Eu sempre dizia assim, gente, isso aqui não é igreja. Eu tô sendo educado e estou trazendo uma informação gratuita pra você, né? Se você quiser escamar aqui, você vai escamar em outro lugar. Tipo, uma vez só. A segunda não tinha, né? É um grupo muito legal. A gente criou o primeiro, instituiu o primeiro Masterclass via WhatsApp. Você já viu isso? Vocês fizeram. Fizemos. Tudo em prol do tocar junto e afinado. Então, exercício simples. Exercício de nota longa. Exercício de escala. Então, todo mundo tinha tudo muito organizado. Aí colocamos três pessoas como os administradores do grupo, né? Muito organizado. Com calendário. Hoje é o seu dia de tocar, tal, não sei o quê. E aí todos os professores comentavam em cima. Então, esse tipo de mito e qual que era o pagamento deles? O seu pagamento é você vai disseminar esse conhecimento onde você está. Passa pra outra pessoa. Porque tem gente do Nordeste, tem gente de toda a região do Brasil e gente de fora do país. Ó, essa informação não é só pra você. Passa pros outros. Vamos acabar com esse negócio. Sabe, chega de mito. Então, esses mitos ainda existem, tá? Mas, olha... Diminui, né? Bocal raspado na guia. Isso aí diminuiu muito. Ela estraga o instrumento dele. Machuca depois a boca, provavelmente. Então, tipo, que bocal usar? Qual que é o mais ideal? Qual que é o mais indicado pra produzir um som mais apropriado pra gente tocar os nossos hinhos? A turma vinha muito com o bocal do jazz pra igreja. Aí é claro que o bocal do jazz, o som vai ser um som ardido. Então, a gente foi, sabe, disseminando esse conhecimento. Já fazem sete anos, né? Que a gente faz isso. Legal. Então, quando, hoje, é até estranho quando alguém chega, traz isso que você trouxe e fala assim, não, mas não é possível que alguém ainda faz isso, né? Que são sete anos que a gente tá falando isso, né? Muito duro, né? É.